Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Hermerson Luiz, sou artista e orientador das oficinas culturais. Na aula de hoje vou estar passando um exercício de dedilhado para vocês e dois acordes. Bora para a aula? Então pessoal, o exercício vai ficar assim. Vamos tocar com o polegar a corda Mi, que é a sexta corda. Depois com o indicador vamos tocar a terceira corda, que é a corda Sol. Depois vamos tocar a segunda corda, que é a corda Si, com o dedo médio. E depois vamos tocar a primeira corda, que é a corda Mi, com o dedo adenar. Então vai ficar polegar, indicador, médio, anelar. Mais uma vez. Pessoal, a gente vai puxar as cordas. Agora a gente vai tocar com o polegar a quinta corda. E com o dedo indicador, médio, anelar, vamos continuar tocando a terceira, a segunda e a primeira corda. Tá bom? Então vamos lá na quinta. Mais uma vez. Agora vamos fazer a sexta e depois tocamos a quinta. Vai ficar assim. Quinta. Sexta. Quinta. Bem fácil, né pessoal? Agora vamos tocar polegar. O mesmo exercício. Indicador, médio, anelar. Aí a gente vai voltar com o médio, indicador e polegar. A gente vai e volta. Vai ficar assim, ó. Só vamos tocar duas vezes o indicador e o dedo médio. O anelar, na hora de voltar, não vamos tocar ele, tá bom? Vai ficar assim, vai ficar assim, mais uma vez, ó. Voltou, dedo médio, indicador, polegar. Agora vamos fazer o mesmo exercício na quinta corda. Vai ficar assim, ó. Agora vamos fazer na quarta corda. Vai ficar assim, ó. Pessoal, agora vamos fazer assim, ó. Com polegar vamos fazer uma vez o exercício inteiro, na sexta. Terminou? Pulamos pra quinta. Depois pra quarta. E assim a gente vai fazendo. Vai ficar assim, então. Sexta corda. Quinta. Quarta. Sexta. Quinta. Quarta. Sexta. Quinta. Quarta. Agora vamos fazer esse exercício bem limpo. Vai ficar assim, ó. Amém. Amém. Agora pessoal, vamos fazer esse exercício com acordes. Agora a gente vai fazer com o acorde de Sol. E o acorde de Dó com nona. Vamos montar os dois acordes e depois vamos fazer o exercício. Acorde de Sol, vamos lá. Dedo 1 na quinta corda da segunda casa. Dedo 2 na sexta corda da sexta casa. Dedo 2 na sexta corda da terceira casa. Dedo 3 na segunda corda da terceira casa. Dedo 4 na primeira corda da terceira casa. Temos o acorde de Sol maior. Agora para a gente montar o acorde de Dó, vamos descer o dedo 1 para a quarta corda. E o dedo 2 para a quinta. Agora vamos fazer o exercício com os acordes. Tá bom? O acorde de Sol e o acorde de Dó. Vai ficar assim. E aí E aí E aí E aí Sol Agora Dó Bem fácil, né pessoal? Agora vamos mudar um pouco Agora vamos começar com o acorde de Dó E depois o Sol Tá bom? Vai ficar assim Esse dedeado vamos fazer duas vezes Para cada acorde, tá bom? Vai ficar assim Mudou Mudou Sol Sol Pessoal, lembrando vocês que quanto mais lento a gente fizer o exercício, melhor pra gente. Pra gente poder decorar a dedilhada, até a gente limpar o som. Depois que a gente limpar o som, aí podemos ir aumentando a velocidade do exercício. Pessoal, então vamos fazer mais uma vez, tá bom? O exercício. Vamos começar com o acorde de sol. Então vai ficar assim, ó. Agora vamos começar com o acorde de dó maior e depois o sol. Tá bom? Vai ficar assim. Música Pessoal, espero que vocês tenham gostado do exercício que fizemos de dedilhado. E é isso aí, pessoal. Agora é só treinar. Valeu, pessoal. Até a próxima.